E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. E aí, acaba o jogo, mais uma vitória, bacana. Vem pra um terceiro jogo, né, sob a minha direção, que entra o jogo do Atlético Paranaense. Do apagão. Porra, é. Entendeu? E aí, o que acontece? Algo que ninguém imaginava. O time jogando bem, né, de novo. E aí, acontece aquela situação de dois, três apagões ali no primeiro tempo. Porra. Acaba o primeiro tempo, volta, aí termina o jogo. Interessante foi que nessa parada ali que ficava 30 minutos, não preciso citar nome aqui, mas jogadores do Atlético que eu conheço, assim, eles falam, não, esse jogo não pode voltar hoje não. Que a gente não vai aguentar vocês. Não pode voltar. Fala, não, nós temos uma viagem daqui dois dias pra Fortaleza, nós temos que jogar contra vocês, nós temos jogo lá. E eles falam, não, não vamos aguentar não, o time de vocês é bom demais, não sei o quê. E a gente, e a gente... Olha isso, né. E a gente, assim... Aquela frase, aquela coisa, acho que só... Pra gente, o jogo tem que terminar hoje e a gente jogar outro dia. Era esse o pensamento no clima. E esfriou total, porque ele ficou sem tossida, inclusive. Exatamente. Pro dia seguinte, foi um jogo atípico. Em off, eu vinha conversando com o Betão. Teve jogador que foi dormir quatro e meia da manhã. Por quê? Acabou o jogo, o hotel, ele ocupa. O hotel, você não tem... O jogo acabou depois de meia-noite. Meia-noite, cacetada. Eu saí do estádio, 15 pras duas. O ônibus tava saindo naquela hora pra ir pro hotel. Abaixar adrenalina, tudo. Porque não tinha espaço no hotel pra colocar uma delegação de 23 jogadores novamente. A comissão nem concentrou, porque não tinha mais espaço. Então, foi diferente. O jogador ter que jantar duas e meia da manhã. Alguns não conseguiram dormir, entendeu? E aí, pra um jogo ainda no dia seguinte que... Não tinha torcida. Três horas da tarde. Num momento que você tinha ali uma mobilização quando você jogava em casa e a torcida já vinha fazendo uma festa bonita. E aí mudou tudo, entendeu? Mas aí, o que que acontece? É uma coisa que sai do teu controle. Você não tem... Como se preparar pra uma situação dessa. Alguém falou alguma coisa com vocês do clube, assim, olha, gente, foi isso aqui, diagnóstico... O que passaram lá tinha tido um apagão na região, num momento do jogo ali. É que nem... Eu nem acho que nem foi, né? E depois não teve... Eu não sei, depois, assim, o que aconteceu. Mas, por exemplo, assim... Se isso aconteceu, o estádio, ele tem que ter um preparo, né? Pô, é... De não voltar, né? Eu não me lembro de ter visto a Paralelas da Luz não voltar. Nós sabemos que esse jogo foi um jogo que nos prejudicou muito. Sim. Até pra sequência nossa, por quê? Depois nós não tivemos o jogo, por exemplo, com o Fortaleza. Ficou pausado. É, jogaram daí, usaram essa questão. Nós até, por via ali da... Pode crer. ...do sindicato dos atletas, até tentamos. Porque não tinha sido um jogo incompleto. Isso. É. No domingo, então, tinha essa brecha pra poder jogar na terça desde que os atletas assumissem risco. E aí todos concordaram. Só que aí houve a opção... O Fortaleza não... É. Porque o jogo do Fortaleza nem mais o Luz já é o Thiago. Sim, porque só foi... Porque ele já jogou lá na frente. Exatamente. E aí ele já... Então, olha o prejuízo que isso acabou trazendo. Não só pelo jogo do Atlético, mas pela continuidade depois também. Sim. Entendeu? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esporte do Brasil. Tamo junto.